Foi preso o suspeito de ser o mandante de um ataque contra uma equipe do SAMU em Teresina. Felipe Ricardo, conhecido como Parrudo, é o 19º preso suspeito por envolvimento neste caso. Felipe Ricardo, conhecido como Parrudo, principal suspeito de ordenar ataque a uma ambulância do SAMU, foi preso nesta quarta-feira. Na sua residência, os policiais encontraram uma arma de fogo, materiais utilizados para tráfico de entorpecentes, uma balança de precisão e uma pequena quantidade de droga. Foi autuado em flagrante delito por mais esses crimes. Ele foi encaminhado para audiência de custódia na manhã de hoje e como ele já tinha mandado de prisão, com certeza ele irá permanecer dentro do sistema penitenciário. Um indivíduo extremamente perigoso, apesar de ter uma deficiência, ter apenas uma perna. Inclusive, ele perdeu esse membro justamente numa ocorrência onde ele reagiu a uma abordagem policial. Isso demonstra realmente o nível de periculosidade desse criminoso. Mas com essas ações do Draco e com o sistema de segurança pública, nós temos demonstrado que aqui no estado do Piauí não há espaço para essas organizações criminosas. Parrudo é o 19º suspeito preso por envolvimento no ataque a uma ambulância no bairro Vamos Ver o Sol, zona sul aqui da capital. Os outros possíveis envolvidos foram presos no mês de agosto durante a operação SOS Draco 53. O crime ocorreu no mês de julho. Uma enfermeira e um motorista do SAMU foram baleados enquanto faziam atendimento a um homem, também vítima de disparos de arma de fogo. A enfermeira foi transferida para um hospital particular e já o condutor da ambulância, atingido com um tiro na perna, se submeteu a uma cirurgia no HUT e teve alta dias depois.